A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado Fez chorar de dor, o seu amor, um amor tão delicado Não existiria som se não ouvasse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite Nina Ximenes, uma querida, uma grande cantora, uma super amiga Com a voz de brisa, a voz de floresta E eu tive a sorte de cantar com ela Girl from Ipanema, garota de Ipanema E com a grande, a genial Silvia Góes Só queria pedir pra todo mundo ficar atento aí Nesse trabalho da Nina Ximenes Que é um trabalho sério, um trabalho lindo Um grande beijo pra essa grande cantora Essa grande amiga, Nina Te amo Oh, but I watch her so sadly Oh, que tudo é tão triste Oh, que tudo é tão maravilhoso Oh, que tudo é tão maravilhoso Oh, que tudo é tão maravilhoso O que tudo é tão maravilhoso Márvulas, maravilhoso E o que tudo é tão maravilhoso E quem que viu Alô, amigos, sou o Toquinho. Falar sobre Nina não é difícil. Uma cantora que alia afinação, timbre e sentimento nas interpretações. Foi muito agradável, prazeroso, musicalmente e pessoalmente, gravar com a Nina. Um abraço grande e boa sorte, minha querida amiga. Dentro de mim se lhe embargo tu, aqui não se pode vir a luz. Estava inquietud em um mar aberto, que me habita dentro. E eu que não quero mais que olvidar, e eu que sigo sem descansar. Entre a tristeza e a alegria, que sinto muito dentro.